Vagabundo, a trilha é um precipício Tenso, o melhor, quero salvar o mundo Pois desisti da minha família E numa luta mais difícil A frustração vai ser menor Digno de dó, só o pó vazio Comum que já é moda no século XXI Blacks com voz sagaz gravada Esse disco eu acho que ele faz jus a tudo que eu escutei na minha vida, sabe? É como se eu mergulhasse no caldeirão musical de coisas que passaram pela minha vida E levo isso pra dentro do estúdio junto com Felipe Vassão Pra que a gente consiga organizar essa grande salada de música que tem A partir do ponto de vista de um cara que canta rap A gente já tá bem interessado no que tá acontecendo na música brasileira nesse momento E muito mais interessado na música brasileira dos últimos 100 anos E acho que isso foi o que norteou realmente o processo do disco Então foi ouvir e reouvir Moreira da Silva, Dick Rowe, Noel Rosa, Pixinguinha, Tom Jobim E também as coisas que foram mais... que as pessoas consideram lado B, coisa brega Mas que também eu mergulhei e tenho muito orgulho disso ter passado pela minha vida Tipo, os Pagode dos anos 90, São Pacrio, que é uma banda que eu tenho um grande respeito Uma grande admiração No final das contas a gente construiu um disco de rap que acredito que ele mostra tudo que o rap pode ser A gente entrou num estúdio no meio de dezembro E os próximos três meses a gente passou... os três meses seguintes, né? A gente passou entre gravação de voz, instrumentos e mandando já algumas faixas pra mixagem Porque a gente queria adiantar algumas coisas, por exemplo, como a gente ia fazer uma masterização em Nova York Era muito importante que a gente sentisse como isso ia soar pros americanos Pra que a gente desse algumas diretrizes e não mandar o disco inteiro de uma vez Pude chamar todos os músicos que... todos não, né? Muitos ficaram de fora, muitos músicos que eu admiro Porque... também tem que guardar um pouco pro próximo disco, né? Então eu pude chamar muita gente que eu admiro, que eu tenho um puta amor e uma admiração E são pessoas que me inspiram Tipo, Wilson da Neves, Pitch, Fabiana Cosa, Jussara Marçal, MC Guimê Que, pô, não é que é novo, mas ele tem um puta potencial, mano Ele é um cara que tem a mente aberta também pra música, igual eu Um cara que escuta tudo, tá aí curioso também Quinteto e Branco e Preto, que, pô, meus irmãozão, demais Rael, que é meu mano, também tá comigo direto, tá ligado? O Oji ajudou a escrever o refrão da Bang Elisa Lucinda, o Rafa Cabello, enfim, tem tipo, sabe? E fora os músicos instrumentistas que participaram também Fernando Bastos, Ed Tromboni, Marcos Levi, Xuxa O próprio Felipe Ivação tocou muita coisa no disco Então, meu, só agradeço Tolipo Arruiz, mano, só agradeço O processo foi de estar no estúdio com todos esses caras aí Foi uma delícia E o paraíso não existe, eu ainda sou o emicida da Rinha Lotei casas do sul ao norte, mas esvaziei a minha E vou por aí, Talibã, vendo os boy beber Dois meses de salário da minha irmã Renessis, Avelãs, camarins, fãs globais, mano Onde ele estava...